Expo Náutica 2012, o maior evento náutico do sul do Brasil, de 15 a 18 de novembro na Marina Pier 33 em Biguassu. Lanchas, jet skis, acessórios e muito mais, de 15 a 18 de novembro na Marina Pier 33. Vamos lá, vamos continuar passeando pelo Aquário de Gênero com a gente. E aqui, casal de golfinhos, ó, vem ele. Esses vidros aqui do Aquário são todos, na verdade não são vidros, são acrílicos. Tem uma espessura de 30 centímetros para aguentar a pressão d'água. E para ter uma visibilidade melhor, né? Então por isso é feito de acrílico e não de vidro. Olha bem ele, olha que coisa linda, ó. E tchau! Nos próximos programas você vai ver um show dos golfinhos, com exclusividade para o Náutica e Companhia. E aí E aí E aí E aí E aí Os pinguins ali, olha que lindo pessoal Ele vem em exibir O pinguim é uma ave marinha e excelente nadadora Chega a nadar com uma velocidade de até 45 km por hora E passa a maior parte do tempo na água Os pinguins se alimentam de pequenos peixes, crios e outras formas de vida marinha Sendo por sua vez vítimas da predação de orcas e focas leopardo Música Aqui dentro do aquário, uma das passagens pelo aquário E o porto de Gênova Um lugar maravilhoso Música A raia comum, também conhecida como a raia ou peixe batoide É um animal marinho cartilaginoso Música Ao nadar, ela executa um movimento semelhante ao das asas dos pássaros Música São nadadoras velozes Deslocando-se por meio do movimento ondulatório das barbatanas peitorais Música Música Nesses peixes aqui Aqui as ovas vem O famoso E caríssimo caviar Música 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 todos os barcos dele. Valeu, amigo. Obrigado. Obrigado. Não saia daí. No próximo bloco tem mais Náutica e companhia pra vocês.